Do mundo físico para o mundo metafísico, meu nome é Ives Pena, esse é o Umbra Coquetéis e a gente vai executar um riff, uma variação do Old Fashion, um coquetel super clássico. A gente vai fazer hoje o Monte Carlo, um coquetel que eu sou apaixonado. Vem comigo! Como eu disse, esse coquetel é uma variação de um clássico Old Fashion. Old Fashion, não sei se você lembra, vai açúcar, bitter de angostura, uísque de centeio ou bourbon uísque, o que você tiver à mão, e uma casca de cítrico, ou laranja ou limão. O Monte Carlo vai ou uísque de centeio, se você tiver em casa, o que eu acho muito difícil se você mora no Brasil. Se não tiver bourbon, resolve muito bem. Ao invés de açúcar, a gente vai adorçar com licor diretamente da Normandia Benedictine, vai usar a angostura também e vai usar a casca de um cítrico, no caso, limão siciliano. A gente pode fazer de montado, a gente pode fazer no Mixing Glass, eu vou escolher fazer no Mixing Glass, depois a gente passa para o copo. Vamos à feitura! Começamos com angostura bitter. Cinco dashes. Cinco dashes de angostura. Vamos ter 15 ml de Benedictine, esse licor francês. Maravilhoso. Elegantérrimo. Muito obrigado, meu irmão francês cantamaié, que o trouxe diretamente da Normandia, de presente. 60 ml de bourbon uísque. No caso, estamos usando um Maker's Mark. Portanto, temos nosso Husky Bourbon, o licor Benedictine, angostura bitter e agora, gênero no Mixing Glass. Gênero no Mixing Glass. Vamos à diluição. Portanto, estamos baixando a temperatura, entregando a diluição, arredondando esse cupel. Quanto tempo mexer? 20 segundos, de forma geral, resolve a tua vida, mas quem treina joga. Portanto, mão na massa. Ficou que tem o geladinho. Vamos colocar gelo no nosso copo Roxy. Vamos servir esta belezura. Olha a textura. A untuosidade. Isso aqui. Vamos finalizar com o zest de limão siciliano. Senhoras e senhores, o Monte Carlo. Essa variação elegantérrima de um Old Fashion. Saúde! Gostou do Monte Carlo? Tu faz alguma variação do Old Fashion em casa? Se sim, comenta aqui. Diz qual é. Se quiser que a gente execute no canal, é só pedir. O importante é que a gente continue juntinho. Portanto, se inscreve no canal. Compartilha com o amigo. Marca a gente nas redes sociais. Esse é o Mamba Rukités. Meu nome é Ivan Espenna. E vamos ficar juntinho. Deus grande. Tchau, que nem tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tipo, tchau. Tchau, tchau.